Nosso bruxo quando canta a todos os nomes de brilha parecem Festa de santa, carne não se fresca, cozinha Pelo toque da viola, já sei as horas que são vindadão Que meia noite, gapa-sei o bolso não Já passei o bolso não Vai dormir, vai descansar, vai dormir Vai descansar, cantor da minha feição Será?